Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ai, olha só o Exu aqui, olha que isso, ó Faz que bosta é essa? O que é isso? Ele dança de pânico, é verdade, olha só Ele, ele dançando duro Olha só Cantou, tu tocou uma música do Gilligan Que é uma banda que só é dele. Toquei em nota em cima de nota, todo mundo percebeu. Que é o melhor que você faz. Que é o toquei em nota, o toquei em nota, o verão em cima. Que é o que eu quero morrer. Que é o que eu quero morrer. Que é o que eu quero morrer. Assim, dessa maneira mesmo. Chicago não há medo. Esse aqui é o filho do Sassana. Ah, esse é o inferno, esse cara. É o merda. Por um continu dante aí. Certamente não é teu, né? Na real eu gosto mais do bando chupando, mas se é pra soprar também vai bem. Então quer dizer que temos uma equipe pra montar uma barraca. Do cidadão Adilson. E o crocodilo Dungeon não faz essa mão aí. Ele faz o que tu pedir, ele faz. Mas ele é a parcela sensual do... É do César, é do César. É do César? Ah, é do César? É do... Porque se você parar pra pensar na verdade e não agarrar Me diz por que que o céu é azul Explica a grande flora do mundo Pô, foi lá no meio. Oh, Tonico, velho. E esse aqui é o Verne Bagoggi. Ah, vem traíra, vem. Vem traíra já? Tchau. 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 O que é a situação? A situação é a seguinte, a gente tem que botar no escorão esse slide aqui para funcionar, me deram esse vagão sem fio, se fosse o meu, eu falei a barba já e já ia botar essa merda no lugar já. Querendo abençar alguém pra conversar, se deixou ela de lado, babadão, você não pode acreditar, então já era. Não vou bater de jeito que ela não vai esquecer. Não vou bater de jeito que ela não vai esquecer. Não vou bater de jeito que ela não vai esquecer. É coração, velho! É coração, velho! Não sou, velho! Eu sou, você que eu sou! O que é a pessoa que eu sou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.